Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal e aqui quem vos fala é James Michael, no presente nós vamos para o futuro no terceiro episódio aqui do Exterminador do Futuro Resistência, você que chegou aqui agora nesse momento já ativa o sininho aí, já se inscreve no canal e clica no like, deixa o like que o vídeo tá maneiro galera e também se puder Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais que ajuda demais a galera da Crocs Games, ajuda muito, pessoal vamos continuar aí a nossa história do Exterminador do Futuro, acompanhe aí O Exterminador do Futuro Resistência é muito seguro, então nós devemos estar juntos, todos nos tiraram para o pior, mas nada aconteceu Mas nada aconteceu A CIDADE NO BRASIL 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 I HAD TO BEAR WITNESS TO THE TROTICITES YOU'RE ACTUALLY THE FIRST PERSON THAT WASN'T AFRAID TO ASK THEY ARE ALL SCARED OF ME LIKE.. LIKE IM CARRIING SOME SORT OF DISEAS BUT THEY ARE STILL COMING TO ME FOR MEDICINE ironic ISN'T IT ABOUT THAT CAMP WHAT DO YOU WANT TO KNOW WHAT WORK DID YOU DO THERE MOST OF THE TIME I moved bodies for disposal. Sometimes their skin would be peeled off. Oh, it was horrific. Why would machines ever do that? My cellmate, Karen, was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder, so I had to plan an escape. Did Skynet ever notice she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that after the birth, I would have to kill the baby. Otherwise, they would execute the whole cage. The baby came early, and Karen died giving birth. She didn't even get to see her child. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and we got to the disposal room, where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder. Did they go after you? We heard an alarm, but we were already far away. they hunted us at first, but they had more important things to do than running after two nobody's with a baby. We ran to protect her, but deep down, we were preparing for the worst. Anyway, you're healthy, right? and your bones don't look broken, so stop bothering me. And then, you're going to try and perturb her, because this is a lot of questions that I made. So, I need to help this guy here, and I'm going to get into them. You're going to get into them, you know? but let's see, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. A mulher lá, tem alguém falando ali fora, opa, vamos pegar aqui um lifezinho, ah, o molequinho ali com o cachorro que eu salvei, galera, quem não viu no episódio passado eu salvei esse cachorrinho aqui, ó, nos escombros lá na casa lá, é o molequezinho feio, né, me agradecendo aí por ter cuidado do cachorro, que nome que eu dou pra ele, Max, Wolf, não sei, chamar o cachorro de eu, não sei, fica estranho, né, vamos chamar de Wolf. Beleza, nome dado ao cachorro, vamos lá conversar com o véio lá, que o véio que manda as missões aqui, vamos conversar com ele aí. Se você vê ela lá, enviá-la, ok? Como está o ônibus chegando? Eu vou fazer uma corrida, não se preocupe. Além de um par de rostos, tem um monte de caráter. A questão é, onde vamos de lá? Você lembra o dia de julgamento? Eu faço, é verdade, eu sou tão antigo, minha memória não é tão boa como era, mas há algumas imagens que me lembram em mente, meu irmão, Tucker, estando com essa senhora guarda, ou as pessoas cobertam em fogo, mas para a vida de mim, eu não me lembro o nome da banda. Você tem um irmão? Eu fiz, meu irmão, meu irmão, ele era uma linda, cara. Nós não tínhamos tickets para a concerto, mas ele sabia como chamar a linda. Ela nos nos deu. Bem, ele, eu tínhamos como sempre. É um dos festivos de uma festa. Quando nós nos deu em, decidimos clicar essa metadeira, para ter um vídeo de a stage, você sabe. Então, como estamos assistindo a essa banda, nós vemos um brilhante, brilhante, brilhante. Eu fui blindado por um tempo. O que foi? Isso me deu um tempo para entender o que eu estava olhando para. A linda de uma linda de uma linda de uma linda não era algo que nós deveríamos ver. Em meus olhos brilhantes, a única coisa que eu consegui ver claramente, eram pessoas que me descançadas. A linda de uma 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 linda. Que banda massa, hein? Deve ser uma banda top, hein? Então, galera, eu tenho uma nova missão, né? Vamos seguir aqui para fora do nosso área de segurança aqui. Vamos abandonar a área e vamos para a missão. Jogo maneiro, galera, esse jogo aqui, bacana, até agora, interessante. Não achei muita dificuldade até agora, mas interessante. Então, galera, nossa missão é... É... Espera aí, deixa eu ver aqui, porque nossa missão é seguir os pontinhos lá. E não tem nenhum ponto aqui agora não, não apareceu nada. Mas tem um ponto verde ali na frente. Vamos ver quem é aquele ponto verde. Ah, o ponto amarelo. Agora apareceu, agora sim, é a missão. É a Jennifer, cara. Vamos conversar com a Jennifer. Deixa eu ver. 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 Parece que um pão de escuro tem. É um dia de cada um dia de escuro. Olha, este homem está pegando um decolão. A decolão? Você resistência, gente, atreve tudo o que se mova, não é? Silverfish são sensíveis a sombra, então, antes de pegar o chão, você põe um decoio de sombra. Isso vai dar um silvão de perto de perto. Eu acho que você pode tomar isso. Ele não vai precisar de isso, de qualquer forma. Você ouviu isso? Isso é o som eu estava falando. Eu não acho que você deveria ir mais longe. E o que você tem? Eu tenho que ir. Isso pode ser o resistência. Eu entendo. Eu me sinto muito estranho perguntando isso, mas Aaron quer me encontrar um antibiótico para Mark. Eu sei que eu não estou fazendo isso para você, mas se você está lá e você encontrará um, ela... Nós realmente gostaríamos. Eu vou ver o que eu posso fazer. E lembre-se que sua arma não vai fazer você bem contra os Terminadores. Então quando você vê uma, faça o que eu faço. Sneak passando eles. Eu vou esperar para você no hideout. Cuidado. E aí galera, vocês viram que ela me deu duas dicas aí, né? Sobre os robôzinhos lá que vem pelo som e sobre os T-8 lá que são os Terminadores lá. É... não trocar tiro com eles, né? Tem um corpo aqui no chão que ela estava olhando. Deixa eu ver o que esse cara tem. É... é uma... é uma diria sonora que eu posso usar aí para poder atrair então os bichinhos que vêm pelo som. Vamos ver se vai ser necessário usar isso aqui durante... nossa... Opa, tem alguém falando comigo. Eu deixei um aparelho de um aparelho de um bichinho que vai ajudar você a entrar dentro desse hospital. Agora você precisa começar a responder algumas perguntas. É... isso aí. Vamos seguindo com a mão abrir essa porta aqui. Abre-te, César. Eita, nóis. Aí, abre aí. Então, você precisa ajudar as pessoas dentro. Como para Colin, não havia nada que eu poderia ter feito. Foi ele ou você. E não poderia ter sido você. Olá? É... a gente não ajuda aqui, galera. É... aqueles pontos azuis ali no nosso mapa é os antibióticos que eu tenho que conseguir lá para... ajudar a velha lá com o doente dela lá. Então, nós vamos ajudar a velha com o doente dela lá. Vamos tentar pegar os antibióticos primeiro, né? Eu sempre faço as missões secundárias primeiro para depois fazer as principais. Às vezes acontece das missões secundárias, cara. Estão no mesmo caminho da principal. Porém, não me importa com isso. Opa! Tem um inimigo ali. Ah, esse bichinho que vem pelo som lá. Vem ele atrás de mim igual... Ih, caralho. Dá para destruir ele. Dá para destruir. É um tatuí, sei lá, que desgrama é essa. É tatuí. Quem não sabe tatuí, é aquele bichinho na praia lá que cava na areia lá. Que a maré desce. Eles ficam... Dá uns vezinhos assim. Você pode meter a mão lá que você vai tirar uns tatuí. Deixa nos comentários aí que alguém que já pegou tatuí aí. Deixa nos comentários aí. Mas aí, às vezes eu vou no sentido da missão secundária. É o mesmo caminho da missão principal, porém secundária, né? Aí eu tenho que ir e voltar. Mas não é bom que eu limpo o caminho primeiro. Olha lá, o bichinho vai na pistolinha. Será que ele... Não deu, não? Vai pelo som. Esse bichinho vem atrás de mim, ele me detona, eu acho. Bem feliz. Aí, vai sair agora. Ó. Sai da toca, sai. Olha lá. Vai ver igual o pão. Ai, desgrama. Vem girando, rapaz. Rapidão. Doceidade da luz. Mais um ali, ó. Ó. Vai daí, barato. Tá longe pra caramba os antibióticos. Vamos atrás dos antibióticos. Mais tatuí. Tem mais dois ali, velho. Vai ver se eu ativar um, se é que vai ativar os dois. Sei lá. Ó, lá vem o bichão. Eita porra. Olha o outro aqui, caralho. Porra, foi metade do meu life, velho. Pode dar uma mora que você tá atuindo não, cara. Foi metade do meu sangue embora. Vamos usar aqui um... Vamos usar aqui um... Uma cura, né? Vai, tem alguém gritando aí. Olha os cabeças de peixe. Alguém gritando aqui pra... Quer aqui tu ir descer, velho? É aqui que é a missão principal. Mas eu vou na missão secundária primeiro, galera. Eu vou, vou dar a volta lá por trás. Ali, ó. Mais uma cabeça de peixe. Lá vem a cabeça de peixe. Caralho, é a cabeça de peixe. Pô, caralho. Olha. Rapaz. Em cima já os cabeças de peixe aqui. Porque eles querem me matar. Esse jogo, cara, ele mistura um pouco de ação, né? Meio frenético. Um tiroteio. E também um pouco de stealth, cara. Tem algumas partes do game que eu tenho que passar sem fazer... Barulho aí. Ó lá. O peste do robôzão que me detectou. Aranhazinha ali. Ele é blindado, então... Não dá pra tirar muito life dele, não. Tem que ficar dando a volta pra ele por trás. Ó lá. Ele é blindado, cara. Não adianta. Ó lá. Ó, eu tiro muito pouco life. Eu vou gastar minha munição. Ô, caralho. Eu tô com aranha aqui, velho. Vou gastar minha munição toda. Eu tenho que dar acerto crítico. Vou poder tirar mais life. Se não, eu vou gastar minha bala toda. Eu já fui embora minha bala, né? Eu já gastei tudo. Não adianta. É um jogo até que legal, galera. Até agora tá tranquilo. Gostei do jogo. Game interessante. É um jogo até que legal, galera. Beleza, agora vamos lá. O caminho dos antibióticos estão pra lá. Vou dar pedaço de metal na puta que pariu. Vai pra lá que eu tenho que ir, ó. Mais óleo de peixe. Deixa eu afastar aqui. Porque não tem nada. Ali, galera, ó. Mais óleo de peixe. Vem, óleo de peixe. Vem pra cima, seu infeliz. Vem pra cima, seu infeliz. Ah, dá aí. Mais dois óleo de peixe, ó. Três. Três. Tem uns 16 aqui, né? Acho que é isso mesmo, né? 16 parece. Arma bem potente. Tô entendendo nada de arma, galera. NADA. Só se apertar o gatilho. Tendo pouca coisa de arma. Tem ali um Para-goleiro ali, ó Torre de plasma Vamos ver se eu consigo jogar uma granada na torre de plasma Deixa eu ver se você passa sem ativar ela Deixa eu passar sem ativar ela Pô, tem uma portinha ali, ó Vou abrir aquela porta ali Trancado pelo outro lado Vamos abrir a ambulância aqui, ó Show Vou pegar os recursos da ambulância Que isso aqui, galera, é life, né? Life Sempre vão pegar O legal desse game, galera, é que o personagem não recupera Antibióticos, antibióticos Show de bola, já cheio antibióticos Aí, galera, então já peguei A missão do antibiótico Foi concluída, vamos voltar agora à missão principal Mas, enfim O que eu tava falando aqui, galera, é que Esse game Você toma tiro Sua energia não volta, né? Não vai enchendo, fica vazia mesmo, então O que torna o jogo mais emocionante Aí, não fica recuperando o sangue sozinho Eu acho que é um Scalph Dutch Você toma tiro, você se perdeu de honra também Você se esconde Aí o life já vai voltando sozinho Então, é palha, né? Que maneiro é você Realmente passar perrengue aí De tomar um peteleco e morrer Vamos descer aqui, então Vamos ver se a gente encontra A nossa missão aqui embaixo Tá perto Alá, alá Primeiro vamos abrir a portinha aqui Eu destranco todos Porque sempre tem algo escondido De bom, né? Eles não iam Mais recursos Mais 20 pontos ali Eles não iam Deixar uma porta trancada Pra não ter nada de importante É fácil destrancar isso aqui Olha o quanto de recursos Isso é bom demais Esses recursos, galera Serve pra você vender Ou fazer novos equipamentos Conforme você vai melhorando Os seus pontos de fabricação Você pode construir novas coisas Aqui é a mesa de fabricação Você vai evoluindo Você pode construir outras coisas lá Tá vendo? Vamos construir munição aqui Fabricar 20 balas aqui E mais Algumas chagas mestres Dispositivo de hackeamento Posso hackear Agora eu posso hackear as coisas Interessante Mas o que eu vou hackear? Bem, agora a gente vai seguir Mais uma vez o ponto amarelo Tá lá pra baixo Alguém gritando aí, cara Um chuloco gritando aí Aí, é lá onde eu tava Tá vendo? O que eu falei Às vezes a gente faz as coisas antes Mas vai pra passar pelo mesmo lugar Bom que já tá limpo já Tranquilo Só tem aquela torre de plasma Então tem que me preocupar Mas eu acho que não é nada pra mim Ficar preocupado não Que a torre de plasma é É tranquilo Olha lá, olha lá Eu vou gastar balão Eu vou jogar Ver se eu consigo jogar uma bomba Ó, foi acertido Nossa, não tirou nada de life Vou jogar mais uma Bateu a parede Que merda Tô jogando fácil Ó, ó Como que eu salvaria Um porra de novo Vamos tentar Nossa, porra Olha Aqui é fácil Acertou Olha aí Ali está Ali está Ah, rapaz Estou falando que eu posso Tentar hackear as torres Será que eu consigo? Como que funciona Essa parada aqui, galera Ó Pra hackear os dispositivos Vou ver pro lado Evitando os firewalls É igual aquele Aquele joguinho que tinha Pra tarde Da galinha atravessar a rua, galera Muito simples aqui Fácil Ó Moleza Só passar aqui Sem deixar encostar Muito fácil Não é como é que é fácil É o bicho burro Olha isso, cara Fácil Hackeado Cara Para pra analisar Isso era um Era um cartucho, velho Joguei atravessar a rua Com um pontinho Assim Era uma galinha Entrevessar a rua Era um cartucho De um videogame, mano Era um videogame Só pra rodar aquele ali Dentro desse troque É muita evolução, né, cara Sistema de hackear Era o joguinho da galinha Chicken Chicken Han, eu acho E era um videogame Todo tamanho Pra poder rodar Aquilo ali Que vocês viram Na tela ali Dentro desse jogo aqui Que doideira É a evolução dos games É demais Eu peguei toda essa geração Muito bacana Mais uma ali Mais uma torre ali Tem mais alguma coisa Aqui pra baixo Vou destruir ele também Naquele esquema Aí, robô Um joalhinho pra destruir ele Mas vou destruir Outra torre lá embaixo Já era Agora vamos destruir Esse robôzinho Tem bastante bala Então, vamos lá Tchau, tchau. 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 T-800. T-800. Terminator 800. Saúde 100%. Tchau. 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 Você ouviu isso? Então alguém está vindo? Tem alguém vindo aí. Alguém falou comigo aí, cara. Ah, bota no fé. Tem um cara ali, ó. Vou conversar com ele. Agora a nova missão, galera. Eu tenho que tentar ativar aí alguma coisa pra poder mudar o sinal aí do... pra abrir as portas dos prisioneiros ali. Mudar o sinal ali e abrir as portas, né? Ih, caramba. Vamos ver agora como que eu vou chegar até o objetivo. Tá a 30 metros, ao mesmo tempo que tá perto, tá longe. Vou ter que descer aqui. Vou descer sem morrer aqui. De boa, de boa. Ah, tem torres de plasma agora. E, além das torres, tem os T-800 ainda pra me encher o saco ainda. Vamos hackear mais um negócio aqui. A brincadeira da galinha atravessar o asfalto. Eita, pô. Esse é burro. Eita, nós. Eita, pô. Aê. Abreu. Tem um monte lá, cara. Putz, tem que dar a volta aqui devagarzinho. Eu vou pelos cantos, porque parece ser mais fácil pelos cantos. Ali, tem uma torre ali. Eu vou disparar. Eu destruo, não destruis a questão. Se eu destruir, pode ser que eu chame a atenção dos teus, dos granada. Aff. Essa galera não serve pra nada, só. Vamos lá. Nossa, não tirou nada de life. Ou eu errei, ou não tirou nada mesmo. Vamos lá. Devagarzinho, devagarzinho. Ih, rapaz, tem um cara ali. Me viu, me viu. Fudeu. Vou repurrar de novo. Cara, me viu. Fudeu mesmo. Eita, pô. Vai o tiro dele, tira muito life. Cara escondido aqui. Ele vai vir aqui. Ih, cara. O cara me viu mesmo, mano. Vem atrás de mim, filho da puta. Rapaz. Que caveirinha do cão. Deixa eu dar a volta pra trás aqui. Hum. Não, 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 não. Tem que passar por aqui mesmo. Esperar ele ir embora. Olha lá. Foi pra lá, ó. Vai, filho da rapariga. Aí, meu irmão. Então, dá a volta pra cá agora. Ih, velho. Partiu. Mais. Uma corrente ali embaixo. Não vou destruir elas, não, cara. Não vou destruir, não. Vou tentar passar sem destruir elas. Sem ativar elas. Olha, ela tá ali, ó. É uma parte até chatinha, cara. De ficar se escondendo. Eu gosto de ver o pau quebrando, né. Tiroteio, pá, bomba. Mas, mas, é a missão, né. Tem silêncio aqui e ver o que acontece. Olha o cabo de força aqui. Caralho. É ali, mano. Ah, então, achei eu aqui o computador mestre aqui, ó. Mais um Tinker Ram aqui. Vamos lá. Boa, que vacilo. Hackeado. Esplodiu. Nossa, cara, explodiu. Buraco. Lá, explodiu o computador, mano. Caraca. Bora, então, né. Partiu pra casa. Ih, rapaz, o bicho tá pegando lá fora. Tá pegando. Ah, mano. As torres lá tão regaçando. Ah, bota fé. Então, acho que tem como hackear as torres mesmo. As torres viraram a favor pra mim. Você está lá? Estou na minha caminho. Bom trabalho. Você pode ver se os soldados estão deixando. Mas não pense que está terminado. Skynet está mandando reforço. Skynet está mandando reforço. Então, está vindo mais gente para cima de mim. Vamos embora, então. Meteu o pé. Vamos embora correndo. Sei lá. As naves ali. As naves ali. Mano do céu. Quando eu vou passar aqui essa cabeça daqui? Tá aqui, pai. Tudo pra cá, ó. Rapaz. Rapaz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui. Sete projeto de Robocop. Pô, mas essa arma minha aqui não serve pra eles. Tinha que arrumar arma mais forte aí pra pipocar esses robôzinhos aí, mano. Eu não sei qual que é o... No filme, a versão... Ele me viu. Corre, desgraça. Não, devagarzinho. Tem um tempo, pode me ver. Eu sei qual é a versão lá do Clark Schoenegger é. Mas um só desse faz um estrago desgraçado. Imagina esse monte aqui. Aí é foda. Aí é foda. Já tem esses pontos aqui. Beleza. Tá bem mais tarde. Olha lá. Passando ali, ó. Tô com vontade de mandar um misto nela. Olha o cara aqui, velho. Do meu lado. Mais três passando ali, ó. Vai embora, seus. Enferrujado. Agora aqui. Se for enferrujado. É pra hora que tem que ir. Podia ir correndo, mas eu vou devagar, porque... A gente não sabe, né? Podemos ser surpreendidos por um... Por um T-800 escondido aqui do nada. Porque só dá pra ver eles aqui, ó. Com a visão. Sem a visão não dá pra ver, não. Ainda mais que tá à noite a fase. Ó. Tá à noite, então você não consegue ver direito. Não. A nave veio que eles vieram aqui, ó. Porque tá na nave ali, mas não vai tá não. Vou embora. Embora que eu tô pra terminar esse lugar aqui, nessa fase lá, essa missão. Bora. Nossa, eu vou esperar o que eu não vou encontrar. Ah, vou furar muitos prêmios para o comandante chegar. Aqui é o ponto. Ah, eu vou deixar a área. Show de bola. É, me parece que... O parto da Goestia foi... Foi terminado. Parece que missão longa é essa, hein? Um pouco mais longa do que eu esperava. É, me parece que... Oh, thank God, você é finalmente aqui. Eu vou falar com ela. Ela não vai admitir, mas ela foi tão preocupada como eu estava. Do you need help with anything? É isso que você tem a melhor pick-up line? Sorry, foi uma boa joke. Eu... Eu tendo que fazer isso quando eu estou estressado. Eu acho que eu got it for meu pai. É melhor que ele que ele tem a mustache, certo? Eu me desculpe, não me desculpe. Não me desculpe. Não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe. Às vezes, sem me desculpe, não me desculpe. Essa uma vez, quando eu era pequeno, ele queria fazer um grande signo que disse Welcome, no lado da nossa casa em Pasadena. Então ele disse, Eu bete que você não pode dizer isso. E, claro, eu tive que provar ele errado. Acredi-me, agora eu sei o que é estúpido. Não, não é. Isso foi muito inteligente. Sim. Ele era sempre full de bright ideias. Obrigado por me sentir melhor. Depois de julgamento, meu pai tornou a casa em um safe haven. A casa para todos os que perderam. Nós fomos como uma família, com uma infinita quantidade de irmãos e irmãs. Eu acho que meu pai queriam ajudar com a guerra. Nós nunca usamos de armas. Então, a única coisa que pudemos fazer foi ajudar outros em need. Parece que ele ajudou muita gente. Eu acho que ele ajudou muito bem. Ele ajudou. Ele ajudou até o final. De qualquer forma, ele foi realmente legal. Todos amados ele, e ele amava com eles. Eu acho que é porque ele sempre tinha uma nova audiência para ouvir seus boas. Ele tinha uma coisa muito terrível. Ele ia entrar em sala e perguntar se alguém tinha visto o seu remoto, porque o seu time estava jogando. Ele sempre se divertia. Eu nunca entendi por isso. Ele estava atualizado. Vamos lá conversar com o pessoal lá embaixo. Vamos lá conversar. Vamos descer aqui no buraco. Ali, vamos falar com a velha ali, que é a velha dos antibióticos. Vamos falar com ela. No need to worry. I'm fine. Quem disse que eu estava preocupado? Eu tenho pensado muito sobre isso. E se eu posso, eu decidi que joinha a resistência. Eu vou fazer mais bom lá do que aqui. Eu estou feliz de ouvir. Eu espero que você seja mais comprada lá do que nós. Eu estou feliz de ouvir. Falando de que... Eu vejo que você tem esses antibióticos que eu pedi. Bom. Agora eu posso chamar o Ryan. Eu o pedi se ele trouxe um coelho com ele. Se você acha que isso era muito morbido. Ele disse que depois do dia de julgamento, O dia de julgamento foi uma das poucas coisas que ele realmente conseguiu melhor. Mais uma missão concluída. Show de bola. Agora o ponto ali é descansar. Na minha caminha é descansar. Mas, ó. Subi de leve, galera. Vamos ver os pontos que eu ganhei. Vamos dar evoluída aqui nos pontos. As habilidades. Eu tenho aqui as habilidades para ciência, sobrevivência e tudo mais. Eu vou ganhar todos os níveis primeiro aqui no combate. Vamos botar aqui, ó. Explosivos. Vamos melhorar explosivos. Beleza. Vamos em ciência. Vamos melhorar a fabricação. Vai. Vai não. Vai. Isso. E vamos melhorar o hackeio. Que é aquele negócio lá das galinhas lá. Eu falo que é das galinhas. Mas nem é das galinhas, né, cara? Sobrevivência também. Vamos melhorar aqui. Dureza. E vamos melhorar a prend... Ih, acabou. Acabou meus pontos. É, não tem mais pontos. Tá aqui ativar aqui, ó. Mas não tem mais pontos. Ah. Beleza. Então, galera. Vamos ficando por aqui. Descansar e terminar nossa missão. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Continuando essa gameplay desse jogaço chamado Exterminador do Futuro Resistance. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Aqui é Crocs Games. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.